Eu tive um pesadelo, tive medo de não acordar Do alto de uma torre eu vi a terra, em transe profundo Todo mundo era poeta, todo mundo era atleta, todo mundo era tudo Do ir e o céu, diziam, o céu é o limite, acredite É um pesadelo, não consigo acordar Eu tive um pesadelo, tive medo de não acordar Eram várias variáveis, um vírus voraz no computador Sigo, na contramão do fim da história Me rezo, o sonho é over, overnight É um pesadelo, eu não consigo acordar Contra, 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 contra a tradição Contra, 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 contra a tradição Contra, contra, contra a tradição Lixeiros inéditos, tejapim do capismo Esquerda mais, da rede em direção Caduço, high-tech, piúma no profile Cabelo vermelho Ferrari Joia rara para o tirão Eu tive um pesadelo Tive medo de não acordar Tudo andava tão caído Eu andava por aí Sem rumo Sem rumo Sem rima, nem refrão E rezo Não tive culpa, nem perdão Muitos a ver Tive medo Tive medo do rato Veio mais sentido Agora que tudo acabou O céu andava meio caído Antes mesmo de desabar Antes mesmo de desabar Puritas voragens Levavam pra casa Desertos e oases Num videocassete Anjos em queda livre O céu Abaixo do nível Do mar Foi só um pesadelo Um peso pesado Caído na lona Castelo de areia Desmorona Faz na terra Em transe profundo Foi só um pesadelo Pai Na terra Em transe Profundo Puxo pra cima Da contradição Puxo pra cima Puxo, 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 puxo pra cima Da contradição Da contradição Da contradição Puxo pra cima Puxo pra cima Puxo pra cima Puxo pra cima E tem grande E tem grande a grande A grande guerra Pantanal e o rei A contradição Bacanal, pistão A contradição Fanatismo e deciso Fanatismo e decisão Puxo pra cima 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 Puxo pra cima